Estamos ficando ansiosos com a chegada de GTA 6, pois então hoje, como um canal que nunca te abandona com as análises, vamos parar para falar da franquia de GTA. Hoje estaremos reconhecendo 10 easter eggs mais ousados do jogo. Vamos navegar nessa história da melhor maneira possível, mas esteja avisado que isso pode ficar um pouco bobo e atrevido. E vamos começar pelo easter egg de número 10. Um easter egg escondido em San Andres que muitos jogadores podem ter perdido. É localizado em uma área remota e de difícil acesso. Esse segredo traz uma aura misteriosa e curiosa ao jogo. A questão aqui é muito clara. O GTA original foi lançado em 21 de outubro de 1997 e o San Andres foi lançado em 2004. Em GTA San Andres, o easter egg do Memorial da Oposição é notável e provocativo. Localizado em Fierro, próximo ao comprador Hippie, o cemitério Memorial apresenta uma placa que diz Hippie Oposição 1997 a 2004. Com o logotipo da Rockstar, esse easter egg sugere de maneira ousada que todos os limitadores de GTA surgidos após 1997 foram mortos pelo lançamento de San Andres em 2004. A alusão específica do ano de 2004 pode ser interpretada como uma provocação à série Driver, especialmente ao infame Drive 3, lançado no mesmo ano. A comparação implícita destacada à posição dominante de GTA San Andres, considerado por muitos como a melhor série de GTA. Enquanto os rivais como o Driver começaram a declinar em qualidade a partir desse ano. O Memorial da Oposição não é apenas uma piada, mas também uma reflexão sobre o impacto duradouro de San Andres na indústria de jogos. O easter egg de número 9 é em GTA 4. Em GTA 4, um dos jogos mais peculiares da série, encontramos alguns easter eggs curiosos. O monumento em Mid Park, rotulado como Crenças de Lekonebtik, acho que é assim que se fala, nem sei pronunciar esse nome, se assemelha à genitália masculina, proporcionando uma surpresa inusitada aos jogadores. A torre do relógio também é o outro ponto, que exibe o horário do jogo. Ele revela um detalhe interessante à noite na ponte de Algonquiana. Por vezes a letra L do sinal digital da torre não acende. Além disso, na pista de boliche, onde há bolas e um alfinete, a novamente é uma referência visual à genitália masculina. Essa peculiaridade adicionada a um toque de humor e estranheza ao universo de GTA 4, torna o mesmo memorável para os fãs do jogo. Ester egg de número 8. Iniciamos aí com uma breve contextualização histórica, explicando sobre o que é o Hot Cough. Ele refere-se aí a um minigame sexual removido do jogo antes do lançamento. Vamos discutir aí um pouco sobre o impacto que essa descoberta teve na indústria e na classificação etária do videogame. Os jogadores inicialmente não tinham conhecimento do conteúdo, mas logo após o lançamento do jogo para PC, os modders descobriram o código-fonte do Hot Cough e tornaram o conteúdo acessível. Isso resultou em uma grande controvérsia e levou a classificação etária do jogo a ser alterada. Os desenvolvedores da Rockstar Games originalmente planejaram o Hot Cough como parte do jogo, mas posteriormente decidiram removê-lo, devido a preocupações sobre a classificação etária e pressão da mídia. A decisão de remover o conteúdo não impediu que os modders resgatassem a descoberta de um minijogo cortado que simulava atividade sexual e gerou controvérsias, levando a debates públicos e até protestos simbólicos contra possíveis leis de censura nos videogames. Durante o lançamento, políticos, incluindo Hillary Clinton, expressaram preocupações sobre o conteúdo do jogo. Em GTA IV, que é ambientado em Liber City, uma versão fictícia de Nova York, a Rockstar continuou provocando e representando a estátua da liberdade com semelhanças claras a Clinton, onde mostrava Clinton segurando uma xícara de café, uma referência direta ao infame mod café quente, ou Hot Cough. A cidade ainda apresentava cafeterias com placas indicando cafeterias quentes, destacando a postura ousada da Rockstar em relação a controvérsias. O easter egg número 6 da nossa lista aí, porque esse último aí foi quente, hein? A Rockstar surpreende os jogadores com um easter egg peculiar em GTA Vice City, marcando possivelmente a única vez em que a empresa usou fotos reais em uma das suas piadas. Para descobrir essa curiosidade, os jogadores precisam comprar munição no centro do mapa, em Vice City, equipar uma RPG, mirar para a rua e em seguida virar-se de costa para a cena, revelando uma imagem real de Ronald Reagan atirando em Michael Gorbachev. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A foto nomeada como Roniteste, nos arquivos do jogo, sugere que poderia ser uma imagem de espaço reservado, esquecida no jogo, e a presença desse easter egg, com suas referências à Guerra Fria e à década de 80, que é onde o jogo se passa, destaca-se como um dos mais exemplos do estilo misterioso e estranho da Rockstar, deixando os jogadores intrigados com suas escolhas inusitadas e pouco convencionais. O nosso easter egg de número 5 é em GTA V. Os táxis apresentam uma referência ousada e troll na placa, exibindo o código 80AAD533, claramente aludindo a um meme grosseiro da internet. Embora a razão pela qual os táxis aleatórios possuem essa referência não seja explicada, a placa se destaca como uma das mais ousadas da série. Mesmo sem mostrar explicitamente algo conhecido, a Rockstar é conhecida por seu senso de humor irreverente e provavelmente aprecia essa piada troll. E a escolha da placa e a forma como é apresentada refletem uma maneira mais elegante de reconhecer e incorporar elementos humorísticos, mesmo que um tanto travessos na experiência do jogo. O easter egg de número 4 está em GTA Sanders novamente. É um easter egg desagradável, que passa despercebido durante a missão, apenas de negócios, que é para Big Smoke, que acontece durante um tiroteio com a máfia russa e um grande átrio no centro de Los Santos. Observar as estátuas ao redor revela uma representação contravérsia de masturbação em uma delas. Enquanto as outras 4 estátuas na sala cobrem os olhos, metade do centro da estátua, em questão que estamos falando, está faltando, deixando visível o conteúdo escandaloso. Esse easter egg aí exemplifica os diferentes níveis de humor provocativo e estúpidos que a Rockstar Games incorpora, incluindo piadas escatológicas, políticas como a do café quente, a referência a órgãos genitais e a variedade de abordagens aí um tanto quão ousadas que essas piadas podem ser. São sempre impressionantes, né? Mostram a natureza irreverente da Rockstar, né? Que é um, basicamente, é uma identidade da marca. Nossa easter egg de número 3, esse ele não é totalmente nojento nem nada, mas ainda é um pouco escandaloso. Em GTA 4, a namorada Kiki adiciona aí uma camada interessante ao jogo. Por quê? Porque Nico pode sair com várias mulheres. Mas Kiki se destaca pelas situações peculiares que podem surgir quando Nico termina com ela através do telefone do jogo. Kiki pode começar a persegui-lo ligando e enviando mensagens insensatamente em alguns casos. Ela pode até vandalizar o carro do Nico. Os pequenos detalhes adicionados, como encontrar o carro vandalizado após um encontro, demonstrar a inteligência por trás dessas interações, é Kiki que se torna aí uma ex-namorada louca, né? Então, acrescentando aí um toque de humor e imprevisibilidade ao ambiente do jogo. Então, isso se torna até cômico no decorrer da história quando você se depara com essas situações. Eu demorei pra descobrir, na verdade, esse easter egg, porque ele é bem, assim, escondido, vamos dizer. Ele não é tão nítido que é a Kiki que faz essas situações e muitas vezes você nem percebe que ela tá te seguindo. Então, eu achei um tanto quanto engraçado esse easter egg no jogo. E bem interessante até. O número 2 é em GTA 5. O Life in Wonder aí, que é um easter egg que satiriza a cultura tecnológica do Vale do Silício. Especialmente aí o Facebook, né? O jogo aí que demorou pra abordar a cultura tecnológica da Califórnia, lança uma sátira sobre o impacto das redes sociais e vícios em telefones na vida das pessoas. O Life in Wonder ali, ele é apresentado como uma empresa principal lançando um dispositivo telefônico, uma clara zombaria do Facebook. Em algum momento aí tentou lançar um telefone real, mas que foi sem sucesso. O game conta com uma extensa campanha publicitária chamada Doca Invasora da Vida, que é uma piada fálica sobre a ancoragem de pênis que satiriza o ego e a obsessão das redes sociais. Esses elementos, eles revelam ali a habilidade do GTA 5 em criticar e zombar da cultura contemporânea de forma sáticara e inteligente, né, cara? Então esse também é um easter egg que se enquadra no contexto aí abstrato, que você tem que prestar atenção e pesquisar um pouco às vezes pra entender o que que quer dizer aquela situação, tá? Que é como o easter egg de número 3 daqui. E aqui finalizamos com o nosso easter egg de número 1. Em diversos jogos da franquia se destaca um easter egg que é bem peculiar, os donuts enferrujados dos Brawls. E é uma piada escatalógica que começou em Vice City e persistiu em outros títulos. A referência inicial ocorreu na rádio, evoluindo aí pra NPCs aleatórios em San Andres, mencionando, né, que os consomem. E em Liberty City Stories ali de GTA 5 também incorporaram essa piada, com uma loja enferrujada dos Brawls, que é em Vaspusse, mencionando que os consomem. E em Liberty City Stories de GTA 5 também aí incorporaram essa piada, colocaram aí uma loja enferrujada dos Brawls, que fica localizado em Vaspusse Boulevard, que é amplamente anunciada pela cidade. Enquanto outras instituições, principalmente como Cooking Bell, permanece ali como um elemento marcante da série, que você encontra em quase todos os jogos. E proporciona um toque de humor ali que é irreverente. Mas cara, é GTA. Você esperaria algo mais claro do que isso? Não tem como, né? Bom, esses são alguns exemplos que temos, mas há tantas outras referências atrevidas aí e desagradáveis, e também um tanto travessas dentro da franquia GTA como um todo, que adoraríamos ouvir com certeza. Então se você aí localizou mais alguma e acha legal, acha interessante ser mencionado em algum vídeo, fazer alguma produção de vídeo com base nisso daí, numa parte 2, vamos dizer assim, coloca aí nos comentários. Quem sabe eu posso usar ele numa parte 2 desse vídeo. Se você se divertiu com esse vídeo, deixa o seu like e a sua inscrição, e deixa o seu comentário pra interagir com a gente aí e dar a sua opinião. Esse com certeza é o melhor momento aí pra você fazer isso, antes de sair do vídeo. Então tamo junto e até semana que vem. Bye, bye!